E ontem o Corpo de Bombeiros de Umarama recebeu uma nova viatura do SEAT. Rafaela Chuinka tem mais informações. O Corpo de Bombeiros daqui de Umarama recebeu uma nova ambulância. O valor total é de 138 mil reais com ela toda equipada. E ao meu lado está o Major que vai nos trazer mais informações. Esse valor veio do IPTU que o contribuinte paga, não é mesmo Carlos? É, este valor de 138 mil reais ele é oriundo da taxa de combate a incêndio que ela é descontada anualmente no carnê do IPTU. Então esse valor que os cidadãos pagam, a taxa de combate a incêndio serve para isso. Para fazer a manutenção e reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umarama. Sem esse valor, sem essa taxa o Corpo de Bombeiros não iria existir no município. Então é bom que os cidadãos saibam disso. Quando eles pagam a taxa de combate a incêndio no IPTU, nós teremos uma nova ambulância, nós teremos um Corpo de Bombeiros equipado, estruturado em condições de atender a população. E é para isso que serve. Na verdade aí sabe para onde está sendo destinado. Major, com relação às viaturas que haviam, vocês já estavam apenas com duas. E já no estado um pouco defasado, até mesmo com relação ao ano. Então por isso vocês tinham um gasto até maior. Com essa nova viatura sendo nova, isso é a pretensão de vocês, gastar menos? Isso. As outras duas ambulâncias, uma 2003, adquirida com recurso FUNREBOM, é praticamente nove anos. E a outra 2005, que foi entregue pelo estado, já há sete anos. Então com o tempo, a ambulância, pelo fato de ela rodar muito, ela estava recarretando em valores desnecessários, gastos desnecessários. Com este veículo, com certeza, nós iremos diminuir a nossa manutenção, os nossos gastos com manutenção com as ambulâncias. Agora com uma frota um pouco maior. É. Mais um veículo, quando dá ocorrência de acidente com mais vítimas, nós temos uma capacidade maior de atendimento. E com certeza, no decorrer deste ano e ano que vem, novos veículos irão vir para o Corpo de Bombeiros de Moarama. Já tem a previsão do estado mandar novos veículos. Nós iremos melhorar o atendimento, melhorar a nossa frota. Ok, obrigada pelas informações. Rafaela Chuinka, para o P Notícias.